Yuji Iji estreou na Fórmula 1 aos 31 anos de idade em 2006. O japonês correu pela Super Aguri e foi companheiro de Takumasato. Iji não falava inglês e mal se conseguia fazer entender. Naquele momento, Aguri Suzuki, ex-piloto e chefe de equipe, queria montar um time 100% japonês, mas Iji era terrivelmente ruim. Foi facilmente superado por Takumasato no Bahrein e não conseguiu terminar a corrida na Malásia. Iji foi acusado de bloquear Rubens Marichello durante o qualifying e rodou diversas vezes durante a corrida. A paciência da FIA finalmente acabou em Imola, onde ele teve a superlicença caçada após causar um acidente na primeira volta com Christian Albers. O japonês era literalmente um risco para os outros pilotos. Em seu lugar, entrou o francês Frank Montaigne.